Muito se fala do pré-contrato para chegar em janeiro de 25, mas o Palmeiras não descarta a possibilidade, se o Flamengo evidentemente se demonstrar disponível para isso, de uma negociação direta com o Flamengo, aí dependeria evidentemente de valores, jogadores em troca, um acordo amigável, para o Gabigol chegar assim que a janela abrir e a janela abre no Brasil no dia 10 de junho. É, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo aqui na TV O Verde. Deixa seu like, se inscreve para ajudar o canal, batemos 200 mil inscritos, isso mesmo, e trazendo essa bomba aí de novo, de novo essa história de Gabigol no Palmeiras. André Hernandes trouxe a informação aí que o Palmeiras sondou de novo Gabigol. Será que é verdade? Será que procede isso? Eu quero saber de você o que você acha dessa história aí, novamente. Corno com essa moto, hein? De novo essa história de Gabigol. Quero saber aí o que você acha aí. Sinceramente, eu aceitaria o Gabigol, mas não sei como seria a relação dele com o Abel Ferreira, com outros jogadores. A gente tem um elenco aí que se dá muito bem, pelo menos do que a gente vê aqui de fora. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essa história de Gabigol. Vamos ver o vídeo aí sobre essa notícia quando o André Hernandes soltou. Solta a batata! A notícia está na mão, né? A gente acabou de publicar aí na nossa coluna Mercado da Bola o interesse do Palmeiras no Gabigol. Já não é a primeira sondagem, já não é o primeiro contato e nem o Palmeiras é o primeiro clube que esboça o interesse no Gabigol. O Panatinaicos da Grécia também, nas últimas horas, também fez um contato para saber informações sobre o Gabigol. Só que o que é interessante, né, Bruno, que a gente apurou também, é que o Gabigol já está ali na porta para decidir o que vai fazer no futuro. Na primeira semana de julho, ele já vai dar a letra no Flamengo e falar, e aí, vai ter renovação? Vamos conversar? Se não tiver uma resposta ou a resposta for negativa, Gabigol, a partir da primeira semana de julho, já vai começar a ouvir o mercado, né, Bruno? A grande novidade para já, evidentemente, é a nova consulta do Palmeiras, essa nova também consulta por parte do Panatinaicos, mas gritante aqui, até para perceber qual vai ser o futuro do Gabigol, é a informação que ele vai esperar até a última semana de julho, ou seja, pouco mais aí de 15 dias, o máximo, para ele, vai esperar o Flamengo, o Flamengo vai avançar ou não com uma proposta de renovação. O que eu começo a sentir, aí já não é informação, é mais, filim, o Flamengo não vai avançar com uma proposta de renovação, e isso, então, liberta de vez o Gabigol. Aliás, no dia 1º de julho, ele já pode sentar e assinar pré-contrato com qualquer clube. O Gabigol, aí sim, concretamente, vai sentar para negociar com outros clubes, entre eles o próprio Palmeiras, que hoje é o principal interessado. Ô, Domi, antes de passar para o PVC, muito rapidamente, até uma informação que nós trouxemos aí, né, a gente tem falado muito aqui e batido na tecla de um pré-contrato para o Gabigol chegar a custo zero para o Palmeiras em janeiro de 2025, mas com quem eu conversei não descartou a possibilidade de o Palmeiras chegar e tentar uma negociação direta com o Flamengo, aí não sei se envolvendo valores, se envolvendo troca de jogadores, algum acordo amigável, para ter já o Gabigol. Muito se fala do pré-contrato para chegar em janeiro de 2025, mas o Palmeiras não descarta a possibilidade, se o Flamengo, evidentemente, se demonstrar disponível para isso, de uma negociação direta com o Flamengo, aí dependeria, evidentemente, de valores, jogadores em troca, um acordo amigável, para o Gabigol chegar assim que a janela abrir e a janela abre no Brasil no dia 10 de julho. Tem essa suspensão que continua nos bastidores de dois anos, mas, por enquanto, joga com efeito suspensivo. Ele não está 100% liberto, liberado da punição em relação ao antidoping. Esse caso ainda vai para julgamento, então o Palmeiras também acompanha com paciência e com cautela essa situação, porque pode acontecer de fechar um acordo. Com quem eu converso, sinceramente, muitas pessoas acreditam que esse julgamento, a hora que acontecer, vai ser favorável para o Gabigol. É, e aí, rapaziada, o que vocês acham disso? Acham que realmente procede essa informação? Será que o Palmeiras foi atrás de Gabigol mesmo de novo fazer essa sondagem? Não sei, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela aí de novo. Eu acho muito difícil, acho muito difícil. O Palmeiras já gastou uma boa grana aí com o Maurício, o Jai, o Felipe Anderson. Então, eu acho um pouco difícil, mas eu quero a sua opinião. Deixa aí a sua opinião nos comentários, deixa o seu like. E hoje tem Palmeiras e tem React, hein? Tem React aqui na TV Verde. Grande abraço, valeu!